Adeus Quero fazer Tras partes Quase me dá pra pegar, malaca Se eu subir bem O que é que é? O que é que é? O que é? Essa linha que me lembra do Rainbow Six do Raven's Island, onde eu acreditava uma linha de linha e a linha de linha de linha e a linha de linha de linha Tessa, olha! A escala está na esquerda, não tem nada Não tem nada de água Não, não, não. Não, não. Não. Não, não. Falei. 1, 2, 3. Falei. Estar o fogo. Estar aqui. Loro. Estar agora. Estar agora! Eu vou deixar o flash Tirei Tirei Entry team to talk Injured suspect secured He's in pretty bad shape Copy, we'll be ready Nós temos um homem aqui Nós temos um homem aqui Vamos Vamos Tirei 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 Terence Tá regelmate Est.. Tirei 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 Tem... Tirei Um anópolis, um anópolis, porta-spipe à esquerda, é o mesmo quadro. Sim, vai à esquerda. Vou colocar um casco. Você tem uma maça? Não, 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 não. Descubra, descubra. Você está, descubra e descubra. Você está, sim. Sim, eu não tenho um acordo. Descubra. Ele está aqui. Ele está aqui. Você deve dar um outro lado. Você pode dar um outro lado. Não, eu posso dar um outro lado. Então, você pode dar uma fadinha, mas eu vou abrir essa porta. Um... 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 Ok Ele entrou na área E aí? Entry Team To Talk Civilian, ready to evacuate Guarubia! Não tem alguém para o quê? Faz alguma lá na área Essa garageim é so grave Polícia, coloque suas mãos Faça de baixo e coloca o outro A gente vai lá. Olha a hora de me passar. Vem cá. Não está. Rua. Não está a maulaca. Foi um estúdio. Eu acento que estou em um estúdio. O Malaka 3, para levantar, para não sair de novo, chega para o avançar. Tome de novo. Não está a maulaca, não está a maulaca. É uma maulaca. Eu estou fazendo o deputado. Eu não sei o que aconteceu. Toc, esse é o time de entrada. Suspectos seguros e prontos para evacuar. Copy. Continua a missão. Você está indo para o trânsito. É muito mais! Polícia! Põe suas mãos! Fui, fãs! 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 O som era dous? Fui, fã war. Fui, feitado assim. Toc, para que você tenha agiado. Ele teve a fantasia. Fui, trouxe. Foi. Foi. Foi.